O Grupo Hospitalar Conceição é uma das primeiras instituições públicas do país a conceder o benefício da licença paternidade por 20 dias para os servidores. A lei que ampliou o período anteriormente de 5 dias está em vigor desde o dia 8. A nova lei que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias está prevista no marco legal da primeira infância. Para ter direito ao benefício, os funcionários precisam fazer um curso sobre paternidade responsável. O Grupo Hospitalar Conceição vai oferecer um curso presencial a partir de abril. Enquanto isso, os funcionários podem fazer o programa online no site do Ministério da Saúde. O certificado de conclusão do curso é pré-requisito para acessar o benefício. A ideia é fazer rodas de conversa, capacitações, falando um pouco sobre o cuidado da criança, o aleitamento, a divisão de responsabilidade sobre a criança, sexualidade, gênero, questões que envolvem a família moderna. O funcionário tem até dois dias após o nascimento do bebê para requerer a ampliação da licença paternidade. O objetivo da lei é reforçar os vínculos familiares na medida em que pai e mãe vão estar em tempo integral nos primeiros 20 dias de vida do bebê. Vários estudos mostram que o apoio familiar, o apoio do pai, do marido em casa, nesses primeiros dias, contribui com o sucesso da amamentação, um vínculo com o recém-nascido, o cuidado dividido do RN com a mãe e o neném, a necessidade de descanso da mãe enquanto se compartilha esse cuidado, o sucesso para a amamentação, os pais que estão presentes nesse início, as mães vão aumentar com maior sucesso. Isso está bem estabelecido na literatura. Helder trabalha em uma empresa privada, mas sabendo que tem o direito, também vai requerer o benefício. Foi bom o aumento da licença para a gente ter mais tempo com o nosso filho e ajudar a nossa esposa a cuidar da criança.